João Mário, o jogador que estava a ser bastante criticado, estava a ver muita polémica devido à sua transferência para o Benfica, visto que ele então foi formado no clube rival, no Sporting, e o último clube em que jogou foi o Sporting, então gerou imensa polémica, foi tema de conversa durante imenso tempo, a sua transferência para o Benfica, e ele agora já está a realizar os seus primeiros jogos com a camisa encarnada, obviamente não são jogos oficiais, são jogos de pré-época, e hoje vamos estar a acompanhar os seus melhores momentos, os seus lances, para vermos o seu desenvolvimento, o seu desempenho, nos primeiros jogos então, com a camisa encarnada, com a camisa do Benfica. Eu vou ser sincero, fiquei um bocado surpreendido, já na altura em que estava a haver rumor sobre esta possibilidade de transferência, já fiquei surpreendido, mas quando realmente aconteceu, fiquei ainda mais, não estava à espera que o João Mário fosse transferido para o Benfica, mas de facto aconteceu, e agora vamos estar a acompanhar os lances dele, e vamos ver como é que ele está a jogar, se realmente está a jogar bem, se não está a jogar bem, vocês comentem se vocês acham que foi uma boa transferência ou não, também não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante para eu saber se vocês gostaram do vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações, gostem mais de um vídeo no canal, um vídeo de transferências, portanto é muito importante que vocês estejam inscritos para serem notificados quando sair o vídeo novo, e é isso então, vamos agora acompanhar os melhores momentos do João Mário, com a camisa do Benfica, aos primeiros jogos de pré-época, sigam-me. E aí está então o João Mário, é estranho vê-lo com a camisa do Benfica, ele que teve duas passagens no Sporting, e agora já com a camisa do Benfica é um bocado estranho, o novo camisa 20, e aí está ele, ele que joga como 8, também pode desempenhar a função de 10, e até extremo também pode jogar, extremo de esquerda. Ele foi sem dúvida uma grande aposta do Benfica, pela quantia com o pagado de salário, anualmente para ele, que é uma quantia enorme, é um dos jogadores com maior salário. Ainda não marcou nenhum golo, não sei se já fez alguma assistência, como vocês podem ver, tem jogado simples, tem jogado com qualidade, eu tenho controle de bola muito bom. Pá, não é um jogador assim, muito habilidoso, que faça coisas incríveis, jogadas incríveis. Não, é um jogador que joga simples, faz-te estas jogadas aqui, ok, esta jogada foi bonita. Ó, sal, aquela simulação que partiu o gajo todo. Mas é, é um jogador assim, de fazer umas simulações, de fazer umas jogadas, e jogar simples. E ele raramente falha, falha um passo ou perde a bola, porque ele joga mesmo simples, faz muitas vezes jogadas de corpo, simulações, e é um jogador inteligente a jogar. Pá, eu não sou o maior fã do João Mário, ok, mas pronto, é um jogador com uma certa qualidade. Jogou no Europeu 2016 com a seleção portuguesa. Só isso já, já pronto, já faz a diferença, não é? Aqui este, tem aparecido, ele, os jogos foi contra o Lille. Ó, este aqui foi contra o Lille. Depois também houve o jogo contra a Casa Pia, que foi este aqui, que o Benfica também ganhou, 2-1. E basicamente são estes dois jogos. Ah, e conto ao Marcelo, sim, conto ao Marcelo, que foi o último jogo que foi empate. É, pelo que eu estou a perceber, ele está a jogar mesmo no meio campo, está a jogar como 8. E pá, é essa a função que ele desempenhava mais no Sporting, apesar também muitas vezes jogar como 10. E na seleção, eu lembro que também fez vários jogos a extremo esquerdo. Não bem a extremo, estão a ver, mas assim, um médio mais inclinado para o lado esquerdo. Não tanto puxado na linha. Mas sim, ele está a jogar, acho que como... Tem dois médios, e o João Mário é um deles. Tem um mais atrás, depois tem ele. Apesar dele estar aí a ir buscar muito, muito bom lá atrás. Pelo que está a dar a entender. Vocês cometem aí o que é que acharam da transferência? Como é que reagiram? Sportinguistas, eu sei que muitos de vocês estão chateados. Como é óbvio, não é? É inormal. Quando o Otá Mendy também foi transferido para o Benfica, também fiquei um bocado mal. Porque eu gostava imenso do Otá Mendy. E ele jogava muito no Porto. Também fiquei um bocado desiludido quando ele foi transferido para o Benfica. E ainda por cima tornou-se um dos capitães do Benfica. Mas prontos. São coisas que fazem parte do futebol. E pá, acompanhamos aqui as jogadas de João Mário, não é para a época. Fez boas jogadas. E pá, é aquela situação. Ele não é um jogador assim extraordinário, que pega na bola, passa por um, por dois, por três. Não. É um jogador como vocês puderam ver no vídeo. Joga simples. Joga com calma. Não perde a bola. Joga no certo. Tem bom posicionamento. É um jogador inteligente. E pá, é este o estilo de jogo dele. E como podemos ver, vimos aquela simulação, que partiu ali o gajo. Jogou bem. E pá, é. Ainda não vimos nenhum golo. Nenhuma assistência. Mas vimos que estava a ser um jogador seguro. Um jogador que vai pegar a bola. Vai atrás. E faz a bola andar. Faz o jogo acontecer. E isso também é importante. E acho que foi um dos principais fatores que fez o Benfica contratar o João Mário. Mas mesmo assim, vocês acham que ele vai fazer boa temporada? Acham que foi realmente uma boa contratação? E vai fazer a diferença na equipa encarnada? Comentem aí nos comentários que eu quero muito saber a vossa opinião. Botar de olho em todos os comentários. E é isso, família. Subscrevam o canal e ativem as inscrições. Que hoje vai ter mais um vídeo de transferências. E compartilhem este vídeo com todos os vossos amigos. Compartilhem mesmo ao máximo. Digam, oh, vejam como o João Mário está a jogar. Vejam como é que está a ser o seu desempenho. Vocês não podem ser os únicos a ver, né? Também têm que mostrar os vossos amigos. E eles vão ficar contentes, de certeza. Portanto, faz isso que eles vão curtir. E é isso então, família. Fiquem autentos ao próximo vídeo que vai assistir no canal. E é isso. Tamo junto. Left 4 men came back a legend. They said don't hit that direction. That's a, that's a, that's a dead end. If you want it, come and get it. Left 4 dead, I'm resurrected. Left 4 dead, I'm resurrected. I tried to classify your species, but I realized that there is another organism that follows the same path. You know what it is? A virus. Tchau, tchau.